Segundo pilar, nós chamamos de identificação. Nós estamos falando dos sete pilares para a estruturação de um evento. Qual é a importância desses pilares? Para você fazer de uma forma que você consiga ganhar o público, ganhar a audiência e não fazer o contrário, que é perder a audiência. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco. Tem gente que começou um evento e na hora do almoço, menos de 10% voltou para o evento. Está entendendo? Menos de 10% voltou para o evento depois do almoço. E por quê? Por falta de estruturar esses pilares dentro do evento. Fez errado e inverteu alguma coisa aqui, você perde a mão. Através de exemplos, vocês vão entender como que você pode fazer errado. Identificação. Pessoal, o que é identificação? Identificação é ajudar a pessoa que está dentro do seu evento a verdadeiramente identificar determinados pontos que são importantes no processo de transformação e de mudança dela. Vou dar um exemplo. Um exemplo muito simples. Se a gente está falando, por exemplo, de realizar sonhos, o que acaba acontecendo? É muito comum isso, falar sobre conquista de um objetivo, realização de um sonho. Isso é muito comum, sim ou não? Muita gente aí na palestra fala, em workshops fala, nos treinamentos, semelhantes, todo mundo fala sobre realização de sonho. Mas olha só, como é importante dentro do processo ajudar a pessoa a identificar que ela já realizou algumas coisas importantes na vida dela, que saem incríveis, e se ela já fez um dia na vida dela, ela pode continuar fazendo. Percebam o quanto que isso é importante nesse processo, tá? É muito importante. Veja que a pessoa, às vezes, ela esquece, ela perde essa informação. Ela já realizou coisas incríveis, ela pode continuar realizando. E isso é identificação. Identificar. Vou dar um outro exemplo de identificação. Identificar o que que verdadeiramente é importante na vida dela. Os porquês, a importância. Porque, por exemplo, às vezes, a pessoa pensa que ela tem que realizar alguma coisa específica. Ela tá com foco ali, ó. No lado esquerdo aqui. E aí, de repente, ela percebe, no processo que você tá fazendo lá no evento, que é melhor, até pra ela conseguir alcançar isso, que ela tá aqui com foco do lado esquerdo, ela primeiro alcançar o que tá do lado direito, não é matar o sonho de ninguém, não. É primeiro alcançar o que tá do lado direito, pra depois vir pro lado esquerdo. Isso é um processo de identificação. Ela entender, por exemplo, que dentro dos setores da vida dela, às vezes, tem um setor que alavanca os outros. Ela tá tão focada só aqui, 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 e ela não consegue perceber que tem um setor aqui solto, que ela não tá dando atenção. Mas se ela der mais atenção em realizar coisas aqui, ela alavanca toda a vida dela e vai ficar tudo mais possibilitador. Isso é um processo de identificação. O processo de identificação é ela perceber quais são os valores que são importantes pra ela. Porque como que a gente mede a nossa vida? Pela quantidade de vezes que a gente atende os nossos principais valores. E de que forma que a gente atende os nossos principais valores? Realizando sonhos. Realizando objetivos. Porque atrás de cada objetivo, atrás de cada sonho, tem um valor muito importante que tá sendo atendido. Agora, você só consegue fazer com que a pessoa tenha clareza disso através de identificação. Trazer a pessoa consciência. Quantas e quantas pessoas, um outro exemplo, vão nos nossos eventos e não tem a mínima ideia do que ela tá fazendo aqui na face dessa terra. Qual é a missão dela? Qual é a visão dela? E aí, dentro do evento, a gente consegue ajudar a pessoa a identificar quais são as missões que ela tem de vida, qual é a visão que ela tem, o porquê e pra quem que ela faz o que ela faz, qual é a importância, a pertinência dela nesse mundo. E isso é um processo de identificação.